Olá, internautas! Estamos retornando ao nosso programa Partilhando Caminhos. Você que começa a nos assistir a partir de agora, nós estamos com um papo aqui com a pedagoga e psicopedagoga Alda de Souza Machado, que já prestou um grande trabalho à educação. E no final do nosso bloco anterior, nós estávamos falando do apaixonamento, vamos dizer assim, da sua grande dedicação ao curso de pedagogia. Alda, aí você se formou e você começou, parece-me que a sua primeira experiência ligada à educação especial. Como que foi esse direcionamento para, de repente, você já começar a sua atuação em educação especial? Então, essa foi uma história que dá um outro capítulo. E até para que nossos telespectadores entendam, o que será que nós poderíamos, o que você chamaria de educação especial? Até para que a gente faça um trabalho para que eles possam nos entender. Quer dizer, o que seria educação especial naquela época, por que você se apaixonou e, de repente, como foi seu trabalho, como que está a educação especial hoje? Então, quando o meu primeiro filho nasceu, ele nasceu especial. E como mãe, eu comecei a lidar com uma situação completamente nova, onde eu tive que perceber limites e isso me fez transitar por muitos profissionais em Campo Grande. Você poderia partilhar qual que seria a situação especial do seu filho? Ele nasceu com uma deficiência física e, na época, há 30 anos atrás, a coisa era muito difícil em Campo Grande. Nós tínhamos uma única clínica e, nesse ir e vir com ele, eu conheci uma pessoa que estava montando uma escola, que estava abrindo uma escola especial em Campo Grande. Estava trazendo um modelo muito interessante de educação especial de São Paulo, com grandes profissionais trabalhando lá. E eles me convidaram para fazer parte dessa equipe, porque eu tinha acabado de me formar, não tinha nenhuma experiência ainda na área, tinha experiência como mãe de uma criança especial. Então, a partir da mãe especial, mãe, você se tornou também uma professora da educação especial. Eu também fui trabalhar na educação especial. E eu falo sempre que a educação especial alicerçou todo o meu trabalho como educadora. Porque eu consegui perceber que, através da educação especial, de você trabalhar com uma criança que tem uma limitação, você consegue perceber que você precisa investir sempre naquilo que é saudável, naquilo que é bom. E isso eu levei para a minha vida como educadora. Então, eu acho que isso foi fundamental na minha vida. Deixa eu até fazer uma correção, porque eu acredito que todas as mães são especiais, né? Quando eu disse que você começou como mãe especial, na verdade, todas as mães, pelo menos a minha mãe, sempre foi muito especial para mim. Eu acho que você foi uma mãe especial e especial também de outra forma. É, eu acredito que sim. Eu digo que quem tem um filho especial precisa ter pais especiais, professores especiais, amigos especiais, porque eles precisam. Aí você foi trabalhar numa escola, parece que posteriormente, que atendia um público da alta elite, da alta sociedade campocrandense. Como foi para você essa experiência enquanto coordenadora pedagógica nessa instituição de ensino? Isso. Bom, na educação especial eu fiquei cinco anos e daí se passaram alguns anos com essa experiência e eu fui convidada a abrir o sistema de orientação educacional nessa escola que estava abrindo em Campo Grande. Esse serviço de orientação educacional, porque eu sou pedagoga e orientadora educacional. E aí eu fui implantar esse trabalho nessa escola e fiquei um ano na implantação desse trabalho e como o trabalho deu muito certo, eu fui convidada para também iniciar o ensino fundamental na escola. E lá eu fiquei durante oito anos como coordenadora do ensino fundamental. Foi uma grande experiência para mim também. Olha, Alda, pelo que eu estou vendo, você adora desafios, né? Gosto, eu gosto mesmo. Quando as coisas estão muito rotineiras, eu quero arrumar alguma outra que me desafie para que eu possa aprender mais. Porque o seu caminho existencial tem me mostrado assim, a Alda está de uma busca a outra busca. Claro que de uma busca leva a outra, mas sempre com muitas realizações, conquistas. É verdade. Olha que interessante. Então, nessa escola onde eu trabalhei como coordenadora, ela era uma escola grande, muito grande. Eu tinha, sob a minha responsabilidade, mais de 300 alunos e um grupo grande de professores e onde a gente teve um grande investimento no pedagógico e com grandes projetos onde a gente pôde fazer com que as crianças se desenvolvessem de forma integral. Teria algum projeto assim que você lembra que foi um sucesso? Tem. Tem. Tem um que a gente chamava de Fundamental é Ser Feliz. Fundamental é Ser Feliz. Fundamental é Ser Feliz. E aí a gente fazia esse projeto na chácara com as crianças e os pais. Olha. Nesse dia a gente fazia gincana com os pais e as crianças. Então, onde os pais podiam resgatar brincadeiras da infância junto com seus filhos. Porque hoje a gente vê que isso está muito distante da nossa rotina, né? Era um dia muito bom, muito bom. As crianças se divertiam, os pais se divertiam, aproximava a família da escola. Foi uma grande experiência. Era uma experiência de trocar, trocas de faixas etárias diferentes, né? Isso. E acho que resgatar esse brincar dos pais com as crianças, com os filhos. Um resgate de valores, uma interação com a nova geração que estava surgindo. Isso, isso. Olha. Porque nós, hoje a gente fica, nós pais, ficamos muito atribulados com a nossa rotina, né? E temos pouco tempo para os nossos filhos. Então, a escola proporcionava esse tempo, essa qualidade de tempo com as crianças. Era uma atividade extracurricular. Era. Era. Era uma manhã que a gente ficava. Curricular, extraclasse, mas que fazia parte do currículo como um troto, que era justamente resgatar a concepção de valores, né? Isso. A gente resgatava muitos relacionamentos de pais e filhos naquela atividade. Caros internautas, nós estamos aqui conversando com a Alda de Souza Machado e nós vamos para um rápido intervalo e depois nós continuamos com esse papo maravilhoso. A Alda já falou da vida dela, agora está falando sobre valores. E provavelmente no nosso bloco, vamos falar um pouquinho agora da sua atuação na educação pública. Aguardamos vocês para o próximo bloco.